A água não tem... é derra não! Acho que ele vai precisar, que eu gosto de falar! Pronto! Cuidado! 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 Olha uma nota de 10, aí tu pega... Vai! Pega uma velha daqui, ó, vai! Cuidado! Mas tem que comprar água também! Tchau! 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 O que é isso? 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 O que é isso?